Jeito diferente E acelera o coração Não posso ficar sem te ver A minha energia é você Agora vou te confessar Faz tempo que a vida é te amar Todo mundo lá na rua percebeu Que o chonado nessa história sou eu Mas a timidez não deixa eu falar Que te amo Me desculpe essa cara de bobo É que decidi abrir um novo jogo Me perdoe se isso não lhe agrada Mas te amo demais Jeito diferente Sorriso sedutor Olhar que desconcerta Brilha encantador Quando você chegar Sinto que é paixão Feito uma Ferrari E acelera o coração Não posso ficar sem te ver A minha energia é você Agora vou te confessar Faz tempo que a vida é te amar Todo mundo lá na rua percebeu Que o chonado nessa história sou eu Mas a timidez Mas a timidez não deixa eu falar Que te amo Me desculpe essa cara de bobo É que decidi abrir um novo jogo Me perdoe se isso não lhe agrada Mas te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais O mesmo tempo que a gente Sai do seu lado Acenas e de aos Rei